Fala pessoal, muito bom dia, espero que vocês estejam bem Cara, negritinho na área Deixa o like no vídeo aí, curte, compartilha, comenta Tô indo pra um lugar maravilhoso, cara Eu não conheço praias do lado da Margem Sul E uma amiga tá me trazendo aqui pra conhecer algumas praias do lado de cá Pra quem não sabe, essa daqui é a Camila, uma colega da Música Então assim, cara Acompanha a viagem aí E já vou mostrar pra vocês pra onde a gente vai, beleza? Tamo junto, galera, grande abraço Música 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 Olha a cor dessa água Vou chegar lá em cima, eu vou mostrar pra vocês Olha que lugar top demais, mano Fogo Música 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 Aí, olha só A gente tem que subir isso aqui tudo E depois descer pra praia Música Olha lá onde tem nego lá em cima, gente Olha só Música 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 Estamos firmes Na caminhada Pra mostrar pra vocês Essa praia Top Beleza? Eu acho que vai valer a pena O que vocês acham? Será que vai valer a pena Chegar Até nessa praia Pessoal, agora estamos chegando Um meio do mato Que só Deus sabe Mas dizem que é uma das praias Mais top de Lisboa De Portugal Vamos ver se realmente É verdade Olha o que Estamos passando É não, o pessoal está descendo por lá Olha o pessoal Espera aí Lá pela beirada Lá dá também Não dá não? Não Olha lá Tem gente descendo por lá Olha lá mesmo Esse vídeo vai ficar grande Mas Acho que eles estão perdidos também Estão mais perdidos que nós Estão perdidos Isso Estão mais Não estou Estão mais Já Não estou Ninguém Estão mais Tem Estou 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente tem que vir lá de baixo, passar por isso tudo até chegar aqui. Uma trira imensa, igual vocês viram aí no decorrer do vídeo. Mas, novas contas, vale a pena. Espero que você tenha gostado dessa aventura, dessa caminhada boa aqui. Vamos até a próxima. Tchau, tchau.